Esses contratantes fizeram também ficha rosa com você? O book rosa? Ah, na minha época era book rosa. Book rosa? Esses não, esses dois não, porque eu acho que já me conhecia e tal. Mas eu tive muita proposta de ti. De quanto assino o valor que a gente pode falar? Você fala começo de carreira ou estourada? Do começo, o quanto te ofereceram para que você se prostituísse? Olha, teve várias situações. Teve quando eu fazia feira, ficava lá igual as meninas, o dia inteiro em pé. Uma vez fui fazer um trabalho para uma máquina de lavar e eu ficava ali e tal. E aí um cara chegou e falou, você não precisa disso, eu posso te dar tanto. Quanto? Ah, olha, na época se eu ganhasse, vamos supor, não lembro ao certo, mas se eu ganhasse 300 reais para estar ali o dia inteiro, ele me ofereceu tipo 2 mil. Foi o máximo que te ofereceram? Quando eu não tinha... E quando você estava famosa? Quando eu estava famosa, eu me ofereceria 50 mil reais. 50 mil? 50 mil reais. E você, na hora, o que você respondeu? Até hoje eu tenho ódio de mim, por que eu não tenho esse dom? Ai, que ódio que eu tenho quando eu falo, por que, por que, meu Deus? E não foi, mas ficou atentada? Não foi. Na verdade, falou com o meu irmão, que morreu. Falou com o meu irmão, meu irmão falou, olha, eu sei que ela não vai, mas pode ser o irmão? Adoro, gente, Luiz é muito... Até nesses pontos você é divertido, você leva também na expositiva. Mas na época dos 50 mil, eu ganhava muito dinheiro. Entendi. Então, tipo, eu achei que o cara não precisava desse jeito para me abordar. Ele poderia me abordar de uma outra forma, sabe? E outra, eu sempre pensei assim, o cara vai sair com uma mulher? É, ele vai, eu sempre achei assim, ele não vai ser romântico, ele não vai ser, ele vai querer tratar igual uma, não sei, pode ser que eu esteja falando besteira. Uma lady, né, gente? Tem que tratar como uma lady, uma mulher que você sempre foi, sempre linda, querida, e as pessoas confundiam muito, né? Confundiam. Confundiam até hoje. Até hoje eu recebo, às vezes, umas que eu falo, meu Deus do céu. Você recebe, tipo, propostas, assim? Até hoje eu recebo no direct. Nudes, recebe direto, né? A Nudes, depois que eu falei que eu mando para o advogado, eles seguraram um pouco. Daí eu comecei a receber das mulheres também, o meu pai. Aí já vai mandar também para os advogados. Eu, eles estão mandando menos, né? Então, quando eles mandam para eu abrir foto, se eu nunca abrir e tal, aí eles falam comigo, pode abrir, não é sacanagem não, não é isso, não é aquilo. Aí eu abro, aí é coisinha bonitinha de fã e tal. Tá bom. Tá bom. Tchau. 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 O que é isso?